Léo José TV, tudo emendado sem acento, deixe a sua mensagem, se for uma reclamação, fotos em posição paisagem e olha só, não se esqueça do endereço completo, tá bom? A gente encaminha para as autoridades e coloca aqui no ar. Vamos então para Londrina, vista pelo olhar do londrinense, que é você que conhece a cidade como ninguém. Então vamos ver, eu não vou identificar essa senhora por questões óbvias, né? Não vou identificar até para poupá-la de mais sofrimento ainda. Essa senhora conta que tem casos de câncer de mama na família, que está com uma dificuldade danada para fazer uma mamografia. Agora, aceitaram fazer o ultrassoma já faz três meses que ela está à espera e ninguém informa nada no posto. Ela diz que tem funcionários lá no Lindóia que dão atenção para o paciente, mas alguns não estão nem aí, né? E a gente sabe que há uma propaganda danada no governo, ela tem 42 anos. E aí é o seguinte, a Secretaria de Saúde respondeu aquilo que é verdade, o pessoal da Secretaria de Saúde não mentiu não. Respondeu dizendo o seguinte, que agora o governo federal considera a obrigatoriedade, vamos dizer assim, de que se faça a mamografia nas mulheres a partir dos 50 até os 69 anos. Olha que absurdo! Agora, em relação ao ultrassom, diz que realmente está demorando, porque a demora é muito grande, a demanda é muito grande, tem uma fila grande e tudo mais. E pelo fato de não passar a identificação dessa senhora, não há possibilidade de levantar exatamente qual era o caso dela. Mais que em relação à mamografia, quando certamente ela disse que tinha casos na família, aí passa para 35 anos essa obrigatoriedade de fazer o exame. Por esse motivo, sem problema nenhum, né? Aí ela faz sem nenhum problema. Ela tem 42. Agora, eu queria falar disso bem rapidinho a respeito do seguinte, você veja só como é que funciona o nosso governo, inclusive o Ministério de Saúde. Você sabe por que que aumentaram para 50 anos a faixa etária para a obrigatoriedade de fazer o exame da mama, né? Fazer a mamografia? Por quê? Olha só que absurdo! Só 27% dos casos de câncer de mama acontecem nas mulheres até antes dos 50 anos. Olha que absurdo! Quer dizer, de cada quatro casos, mais de um acontecem antes dos 50 anos. E mesmo assim, eles aumentaram para 50 anos a idade obrigatória para se fazer o exame. Na verdade, entenda-se, diminuiu o custo para sobrar mais para nós roubar. Para mim, não tem outra explicação. Um absurdo! E a Vanessa diz que na rodoviária de Londrina acontece o mesmo que acontece no aeroporto em relação aos taxistas. Ela disse que é indispensável que a CMTU coloque um fiscal para resolver esse problema. Sabe qual é o problema? Ela conta que tem um homem que proíbe taxistas de fora de pegar passageiros. Enquanto isso, passageiros esperam em meio ao frio, a chuva, quando está chovendo. Diz que não tem carro suficiente e o pessoal tem que ficar esperando. Diz que teve confusão na rodoviária essa semana e, segundo ela, brigou todo mundo. Foi uma baixaria danada e ela disse que vai acontecer coisa pior. Eu encaminhei esse caso para a CMTU com algumas perguntas que não foram respondidas até agora. Eu perguntei, quem é esse cara que fica lá e fica no aeroporto também, lá no aeroporto tem uma pessoa. Ele é da CMTU, ele está para fiscalizar, ele está para proibir, ele está a serviço de alguns taxistas. Ninguém sabe quem é esse cara, essa pessoa lá no aeroporto diz que é uma mulher. E o espaço está aberto aqui para o sindicato dos taxistas também. Quem é essa pessoa que fica lá? Eu como passageiro, se eu sair do ônibus, principalmente num dia frio como hoje, independente disso, se é um direito que eu tenho, eu quero ligar para a central de táxi, se não tiver um táxi lá e quero que o táxi vá me pegar na rodoviária. Quer dizer, será que está sendo loteado? A pergunta que eu fiz, é legal isso? A CMTU tem conhecimento disso? A CMTU apoia esse tipo de ação? Ou não é bem essa a história contada? Até agora não reclamaram. Isso que acontece na rodoviária e no aeroporto também. E sobre a reclamação feita pelo Rodrigo Camargo no programa de ontem, sobre o vídeo que ele postou no cruzamento complicado ali da Avenida Tiradentes, na altura da Arthur Thomas, o IPU respondeu. Olha só que furdunz que viram aquilo ali, tem um vídeo inclusive. Já, ó, já foi providenciado o projeto de adequação de geometria para o local, a fim de acomodar dois carros na conversão. Ao mesmo tempo, providenciamos o projeto de semaforização. A nota ainda diz que o IPU vai reforçar a solicitação em reunião com os titulares das pastas em caráter de urgência, pois o IPU entende a gravidade dessa situação que você está vendo. Para você saber direitinho, ali em frente a Vento Sul, a nota veio assinada pelo João Ulisses Lopes. Ô, João, muito obrigado pela resposta, é disso que nós precisamos. A população merece essa resposta que pode ser traduzida também como respeito. E olha aí, ó, carro de todo lado, vira aquela confusão, é perigoso para a Dedéu. Não precisa ter bola de cristal para saber que já, já vai acontecer acidente aí. Já era ruim, segundo o Rodrigo, com a inauguração do terminal da Zona Oeste, muito mais ônibus estão fazendo esse cruzamento e a coisa está mais perigosa ainda. Então, a gente espera que seja resolvido. Eu reencaminhei para a CMTU e para a Secretaria de Obras, já que foram citados pelo IPU, de certa forma, que estão enrolando para fazer, porque se o IPU fez o projeto e mandou e não foi tomado providência, estão enrolando para fazer. que não esperem acontecer alguma coisa de ruim, tá bom? Léo José TV, tudo emendado, sem acento, mande a sua mensagem para mim. Eu sempre falei aqui da falta de competência da CMTU, que está com a estrutura arrebentada, que ao longo da história foi uma fonte de corrupção da administração municipal, mesmo com outro nome, né, Ama Comur, mas tudo é a mesma coisa. O atual prefeito tem a intenção de mexer com a estrutura da companhia, já falei isso aqui, e como em tudo que está fazendo o prefeito, não sei se por medo da opinião pública, do Ministério Público, ou por ser pra lá de democrático, em alguns casos até por determinação de lei, verdade é que ele sempre leva esses casos polêmicos para a sociedade decidir.